Uma pesquisa mostra que o número de cirurgias estéticas faciais aumentou no último ano. E o maior responsável por isso é o selfie, o autorretrato que costuma parar nas redes sociais. Nicole adora se fotografar. Uma pose, um clique e pronto. É só postar nas redes sociais. Mas nem sempre foi assim. Morria de vergonha. Eu deixava de fazer várias coisas que eu gostava, com medo das pessoas rirem, com medo das pessoas ficarem falando. Até que recorreu à cirurgia plástica para mudar o nariz. Depois que eu fiz a cirurgia, eu me senti muito mais desenvergonhada. Eu tirava foto com meus amigos, de lado, perfil, selfie. Nicole não está sozinha na busca pela perfeição. Cada vez mais, os jovens se rendem às cirurgias plásticas. Eu não gosto do meu nariz. Aqui, eu tiraria essa papinha. Faria na orelha ou talvez no nariz. Um estudo da Academia Americana de Plástica Facial e Cirurgia Reconstrutiva mostra que de 2012 a 2013, aumentou em 10% o número de cirurgias de nariz. Implantes de cabelo cresceram 7% e as cirurgias de pálpebras, 6%. E o motivo do aumento, segundo a pesquisa, são os selfies, os autorretratos que viraram mania nas redes sociais. Até os artistas se renderam. O selfie tirado na cerimônia do Oscar é atualmente a foto mais buscada na internet. No Brasil, jovens também estão recorrendo ao bisturi. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o número de cirurgias cresce, em média, 10% ao ano. Só em 2013, foram 1 milhão e meio, sendo 1 milhão delas com fins estéticos. Acaba que as pessoas procuram para melhorar algum defeitinho que elas veem. Só que essa busca também está sendo exagerada. Mas será que os jovens que buscam esse tipo de intervenção já estão preparados para mudar a própria imagem? Para essa psicóloga, é preciso cautela na hora de decidir por uma cirurgia. A expressão do rosto não é só uma forma física, é uma expressão de um ser. Não sei qual vai ser o efeito posterior, mas possivelmente não muito positivo.